Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Maio começando mais um vídeo e no vídeo de hoje vai ser um vídeo diferente porque vai ser um vídeo de culinária. Hoje eu vou preparar, galera, o prato que é o sonho da minha vida, experimentar, eu não sei de vocês, que é o creminho gostoso dos Teletubbies. Quem aí já viu o Teletubbies e viu ele comendo aquela gosma rosa esquisita, mas ficou com muita vontade de comer? Eu já sou uma dessas pessoas e é por isso, galera, que eu achei a receita secreta dos Teletubbies e, galera, eu vou fazer o custard, que seria o creminho gostoso dos Teletubbies. Então, vamos lá! Eu vou fazer esse vídeo de meia Ana Maria Braga que eu vou ensinar vocês a fazer, então se você quiser fazer em sua casa, é só acompanhar o vídeo. Primeiro a gente vai precisar de creme de leite, tem que ser um creme de leite um pouco grossinho pra ficar uma delícia. E depois a gente vai precisar de corante de baunilha, isso mesmo, galera, esse é o sabor do creminho gostoso dos Teletubbies de baunilha. Ah, eu mostrei o lado errado, é aqui de baunilha. E depois a gente vai precisar de açúcar refinada, velho. Isso aqui é aquela açúcar fininha, bem mais fininha do que açúcar tradicional, que a gente vai ter que utilizar. Tem que ser essa aqui. Farinha de milho, porque farinha de milho eu acho que é a coisa que vai dar sustância pro creminho, pra ficar bem aquele formato de creminho mesmo, sabe, bem consistente. Quatro ovos. Aqui tá o segredo pra deixar o creminho rosa, que é o corante de comida. E aqui tem várias cores, tem verde, roxo, azul, rosa. E eu vou utilizar bastante do rosa pra ficar aquela corzinha bem bonitinha. E vamos lá cozinhar, porque eu tô com fome e quero experimentar pra ver se o negócio é bom mesmo. Gente, vamos precisar dessa panela grande aqui. E eu tenho que colocar 700ml de leite pra fazer uma consistência e uma quantidade que dê pra todo mundo aqui da casa. Então vamos colocar o leite, galera, esse galão aqui. Parece de filme, é de filme mesmo, né? É o mesmo que eles utilizam em filme. Tem galão grande aqui. Hum, esse leite tá cheiroso, hein? E a gente coloca, galera, 700ml. Tem quase um litro aqui, então a gente colocou 700ml de leite. E depois, galera, a gente vem com esse produto aqui, que é tipo um creme de leite, meu leite de colesado. Aqui no Canadá, por incrível que pareça, não tem creme de leite. Não sei porquê, galera, não tem. Ou talvez até tenha, a gente não conseguiu achar. E a gente tem que colocar o leite condensado mesmo, hein, Ther. Quer experimentar? E agora, vamos colocar aqui o leite condensado. A gente não pode colocar tanto, porque a ideia do câncer, do creminho, não é ficar tão doce. Eu acho que já deu. E agora, galera, a gente vai esquentar até ficar borbulhando o leite. E a gente vai misturando até o leite estiver borbulhando. Enquanto isso, moço, a gente já tem que vir aqui e já preparar os ovos. Bom, galera, o leite já tá esquentando aqui. Já pode ver que tá saindo uma fumaçona. E o que a gente vai fazer agora? Agora, a gente vai trabalhar aqui com a parte da mistura, né, do creminho. Que a gente vai precisar de quatro ovos. Ó, pra quem não sabe como quebra ovo, é assim, ó. Mais um. Chama os cachorros! Cadê os cachorros? Não tem cachorro aqui em casa. Podia ter, né, mas não tem. A gente só tem coiote aqui no Canadá. Coiote violento, que corre atrás de você e quer te morder. Então, vamos aqui, ó. Quebrar os ovinhos. Isso aqui vai cair com as casquinhas, mas a casca é cheia de proteínas, mano. Beleza, galera. Colocamos aqui o ovo. E agora a gente vem aqui com bem pouquinho, galera, de farinha de milho, mano. Coloca aqui umas 200 gramas. Tá bastante pra dar a consistência, né? E, meu Deus! Olha que desculante! Desliga, desliga, desliga. Tá bom assim, tá bom assim, mano. O negócio tá voando ali, você tá vendo isso? Ó! Caraca, isso aqui tá muito quente, galera. Tome cuidado. Quando você for fazer isso, chama a inspeção de autônia, né? Pra você não se machucar. A gente tem que pegar esse açúcar refinado e adicionar na nossa mistura. Vamos colocar aqui. Vamos colocar bastante, já que a gente colocou o leite condensado. Aí eu acho que tá ok. E a baunilha, né? A vanila. Vanila. Olha aí, o Minecraft Vanila. Nada mais é do que o Minecraft Baunilha. Não sei por que esse nome refere a coisas que não forem alteradas ainda. A baunilha, galera. Eu não sei a quantidade certa, então vamos aqui no olho de ovo. Esses negocinhos são muito fortes. Então se a gente colocar demais, vai ficar meio ruim. Agora é só a gente bater o ovo e junto com essa mistura aqui, galera. A gente faz aqui, ó. Nossa, agora uma roda nojinha. Olha aí. A farinha de milho, ela tá toda grudada ali do lado. E nada veio aqui no ovo, né? Devia vir. Mano, é assim que faz os creminhos, velho. A pula lá, lá. O Tink, o Ink. Pra fazer o creminho, eles tiveram que colocar a mão na massa. Você acha que eles têm uma máquina que faz tudo pra eles? É, eles têm uma máquina que faz tudo pra eles. Mas, a gente tem que fazer isso aqui, velho. Se você quer comer, tem que botar a mão na massa. Quer experimentar a tarta isso aqui? Deus me livre. Tá cheiroso, pelo menos. E agora, galera, o que a gente vai ter que fazer? Colocar um pouquinho do leite aqui e dar aquela misturadinha. Primeiro vamos pegar aqui. Com cuidado agora, a gente vai ter que pegar essa panela. E tem que ter muito cuidado, galera, porque ela tá super mega quente. E a gente coloca aqui, galera. Nessa mistura que a gente fez, mano. Vamos colocar tudo, velho. Nossa, olha isso, mano. Já tá ficando ali no formato do creminho, mano. Só precisa pegar mais uma consistência. E a gente continua misturando, galera. Até esse negócio virar uma coisa só, velho. Até o leite ficar meio amarelo por causa do ovo. E virar bem que uma coisa consistente. Mas um pouquinho dura. Então, pessoal, adicionei um pouco mais de farinha de milho pra ficar um pouco mais consistente. Porque eu tava sentindo que tava ficando bem líquido, né? Então eu quero que fique um negócio mais cremoso. E agora, só de colocar um pouquinho a mais aqui, ó. Já tá dando aquela diferença, tá vendo, Thay? Olha que doido, mano. Agora tá ficando creminho. Agora tá ficando creminho. Mano, não é um negócio difícil de fazer. É fácil até. Só tem que ter paciência, né? Pra ferver o leite. Fazer as paradas, mano. Bater aqui com a colher. Devia ter aquele misturador, né, moço? De bolo, sabe? Que você só coloca... Esse pra quem tem aí na sua casa. Nossa, esse é uma mão na roda, velho. Hummm... Tá sentindo o cheirinho, boy? Não, que eu me... Nossa, não. Tô sentindo. Me dá aqui. Sente o cheiro. Bom, viu? Tá com cheiro de baunilha, não tá? Eu tô com vontade de comer, mas não tá prontinho ainda, não. Dá vontade de comer. Beleza, galera. Já tá num formato aqui mais ou menos consistente. Não tá tanto, porque ela vai ficar agora. Quando eu for, colocar aqui na panela de novo. E agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai despejar aqui tudo de novo nessa panela, mano. Ai, boa na minha cara. Caramba. Será que você tá bom? Vamos experimentar. Hummm... Deixa eu te ajudar aqui. Me ajuda, me ajuda. Olha, eu vou botar aqui a câmera. Me ajuda aqui, eu vou pegar o colorante rosa. Vai. Se ele ficar rosa, não vai ser o cremeiro do Teletubb, não. Nossa, tá parecendo uma papinha. Bom, galera. Esse aqui é o colorante rosa. Espero que seja rosa mesmo, porque eu tô colocando aqui. Vamos colocar algumas... Tá, nossa. Nossa, mas tá meio vermelho, não tá? É porque não pode bater muito, senão ele fica realmente vermelho. Vai, mexe. Tá ficando rosa. Tá ficando rosa, galera. Caraca. Tem que colocar mais, boy. Olha aí, não tá rosa o suficiente, não. Verdade. Não, ele tá rosa, mas não tá o suficiente. Ué, esse aqui tem que... Nossa, vai ficar tão rosa. Olha, mais umas quatro coisinhas. Quatro, filho. Aqui, ó. Aqui, ó, tá. Eu tô maluco, ó. Tá maluco. Esse negócio rosa. Caraca, tá ficando rosa. Beleza, boy. Eu acho que tá pronto, sabia? Eu acho que ainda dá mais duas gotinhas, três. Você acha que tem que ficar mais rosa? É. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Vai, mexe mais um pouco. Agora tá creminho gostoso do Teletubby. Estamos aqui com o nosso potinho do Teletubby. E vamos servir. Vamos testar pra ver se ficou bom. Nossa, que legal. Que massa. Galera do céu. Olha isso, mano. Não tá parecido com a textura do... Do... A série? Tá, sim. Ó, vou até dar uma maciada aqui pra ficar bonitinho. E agora, boy, chegou a hora tão desejada pelos inscritos por mim. Hora de experimentar. Tá preparado? Galera, está aqui o nosso creminho gostoso dos Teletubbies, mano. Não ficou tão rosa assim, como a gente pode ver. Mas eu acho que é por causa do corante, porque não é um corante tão bom assim. Mas, mano, a textura tá igualzinho do seriado, né? E agora vamos ver o gosto, né? Porque é o meu sonho, galera. Vou até contar um segredo aqui pra vocês. Eu queria tanto comer o creminho gostoso dos Teletubbies, que uma vez eu comi o creme de cabelo. Porque eu pensei que aquele creme teria o mesmo gosto do creminho. Olha aí, galera. A mente da criança. Mas vamos lá. Vou experimentar. Daqui a primeira colherada. A sopra, porque tá bem quente. Você pode comer quente ou frio. Eu acho que frio vai ficar mais gostoso, né? Aquela tortinha logo de manhã, antes de ir pra escola. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Não. Muito bom. Sério? Eu achei que você ia dizer, é muito ruim. Caraca. Tentando escrever o gosto pra vocês. Parece um mingau mais grosso e o gosto dele é mais caseiro. Ele não é tão doce assim como eu pensei que ia ficar. Quer experimentar, Boi? Quero. Vai, Boi, dá uma colherada aí. Uma colherada decente. Vou pegar uma colherada aqui, ó. É três. É dois. Calma, calma, tá muito quente, galera. Tem que ter cuidado. Tá quente demais. Lá vai. O que você achou? Tá parecendo a papa da minha avó. A sua avó fazia o creminho gostoso do seletano? Fazia. Dá mais um colherado, você sente mais sabor. Não, mas eu peguei uma colherzona. Não, pega mais. É uma coisa inédita. Quando você pensou que você ia comer o creminho gostoso do seletano da minha vida? Não, não. Olha aí. Acho que eu vou comer isso de café da manhã amanhã. É igual a papa da minha avó, mano. Igualzinho. Pô, então sua avó já era um seletano. Minha avó, ela, 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 ela que fazia o creminho gostoso do seletano. Eu vou dar mais uma mordida. Galera, aprimoramos o nosso creminho. Colocamos aqui mais leite condensado, mais baunilha, mais açúcar, porque o gosto não estava tão acentuado assim. E agora eu vou dar uma colherada decente, né? Que eu dei umas colherzinhas, mano. Vamos ver isso aqui. Mike? 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 Meu filho, tá passando mal? Mike? Não, só falta ver isso. Mike, Mike, Mike. Que que é isso? Meu Deus. Tu quer provar o creminho gostoso? Quem é isso? Quer ouvir isso? Quem é isso? Que que é isso? Ele não sabiaio gostoso?